Olá jogadores e jogadoras de Free Fire, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje é dia, hoje é dia de Free Fire Bom gente, esses tempos aí eu fiz um vídeo reagindo, reagindo não, jogando PKXD Porque foi o primeiro jogo que eu joguei aqui no canal e muitas coisas mudaram e eu joguei para ver o que mudou no PKXD E faz muito tempo que eu não jogo Free Fire, né? Então eu decidi gravar um vídeo para ver o que mudou aqui no Free Fire também, certo? Então você já se inscreve no canal, deixa o like se você gosta de vídeos de Free Fire Se quer que eu faça mais vezes vídeos de Free Fire Se vocês querem que eu faça mais vezes vídeos de Free Fire, tem que se inscrever, tem que deixar o like Bom, vocês sabem a missão de vocês, né? Então vamos ver aqui Aqui sou eu Ali tem... Aqui sou eu Aqui tem os personagens, aqui tem as armas Aqui tem para jogar, né? Lojinha, aqui tem menu Aqui tem um bagulho VIP lá Missões e eventos Aqui minha grana Aqui minha grana, parte 2 E aqui meu cartão de diamantes que eu não tenho nada Ok Vamos decolar Estimativa de... Ó, já vamos ver Vamos ver como é que está isso daí Olhido, ó Nem deu para olhar Ó, antes de começar a partida tem esse bagulhinho, tá? Ó, isso daqui mudou, hein? Era um lugar aberto, vocês lembram? Agora não é mais lugar aberto, não Onde é que eu estou? Eu estou dentro de uma nave? De um avião? Você pode conhecer seus oponentes Falta um... Cinco segundos Abriu! Eu sabia, moleque Eita Não Mas é coisa Aquela bermuda ali não saiu dali ainda Ó o avião do top Eu tenho que ser o último sobrevivente Eu já tenho que cair em cima de uma casa, hein? Lá tem caças Já tem gente caindo lá Aqui, será? Aqui é uma casa grande Aqui vai ter bastante coisa Eu preciso de um carro Carro é bom, hein? Entra aqui, meu Porra Opa Já peguei aqui um kit Outro kit de sobrevivência Aqui, que no caso é Esse bagulho Capacete Isso daqui Eu já estou com capacete já Já estou brabão já Eu não me lembro muito bem como é que joga Tá, então Isso daqui é pra casa Se tiver com pouca vida Certo O que é isso? Granada? Não, não é a granada Isso Aqui tem... Eu preciso de arma, gente Pelo amor de Deus Colete Tá E a mochila O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita, 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 eita Eita, como é que pula? Arma Eu esqueci como é que atira Cadê? Chupa! Porra, vamos Já comecei bem Já comecei bem O cemitério aqui, gente Precisava de um carro, hein Ah, é aqui o botão de correr Lá tem carro Eu acho Não sei Tem uma Kombi lá no fundão Acho que não dá pra pegar Esse bagulho aqui Ah, tem esse bagulho da zona Está se diminuindo, né Eu odiava isso Sigo odiando, inclusive Não posso deixar que a zona me coma Puta merda Puta merda Vou morrer pra zona Estou sem oxigênio, família Estou chegando Vou conseguir Vou conseguir Vou conseguir Sali Consegui Matei Vamos, vamos, vamos Vamos, porra Quantas pessoas ainda tem? Meu Deus Não para de correr, Jesus Quantas pessoas ainda tem na partida? Tem 33 pessoas ainda Porra, se eu achasse um carro Seria fácil, hein Deu fugir da zona Mas só se eu achasse No caso, eu não estou achando Preciso de pessoas para matar Puta merda Cadê os seres humanos? Seres humanos 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 Já caiu pra 28 pessoas Só que eu preciso saber Onde é que estão as pessoas Para eu matar O que é isso? Mara que eu sou bem sucedida Aonde? Morreu Vamos É assim que tem que jogar, gente Não adianta Finalmente 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 Um carro Olha, esse carro é novo, hein Esse carro não tinha aqui antes, não Dá pra matar as pessoas atrapaladas também Uma boa Eita Como se ele é esse bicho Pessoas Aonde? Peraí Calma Cadê, meu? O guri sumiu Subiu pra cá? Ah, não sei Não vi Ah, tinha duas pessoas aqui Sumiram Que bosta Vamos seguir procurando pessoas Puta que pariu Vocês Ah, cacete Eu sou muito burro Tem 13 pessoas no jogo, hein Eu tô conseguindo Eu tô conseguindo Vocês viram? Foi bom demais isso, hein Onde é que esse filho da puta tá, meu? Cacete Eu não enxergo as pessoas Sai Sai Ele vai chegar aqui Eu mato ele Não Eu escuto passos Eu preciso recuperar minha vida Rápido De novo De novo Minha zona tá se diminuindo Ai, meu Deus Ai, misericórdia Tá É arma? Calma, calma, calma Eu não posso Eu tenho que ser rápido Mentira Mentira Que é uma moto Ai, não creio Eu consegui fugir da zona Morra Só tem três pessoas no jogo, hein Uma vai falecer agora Tá aqui dentro, hein Cacete A zona Morreu Morreu ou não morreu? Morreu Puta merda A zona tá bem pequenininha Ai, misericórdia Ali Eu vou ser o grande vencedor Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Quase que eu consegui Eu fiquei em segundo lugar Era só eu e ela Meu Deus Eu não acredito Eu não posso acreditar Sem palavras Mas agora eu vou de novo Agora eu vou ganhar Agora eu tô com fé que eu vou ganhar Agora eu ganho essa merda Agora eu vou ganhar esta porra Não é possível Ah velho, como é que eu perdi isso meu Era só eu e ela Puta que pariu Eu não tenho arma aqui que nem vocês Mas eu consigo dar soco nas pessoas Tipo nessa pessoa aqui Em vocês Começar 3, 2, 1 E Simbora Já vou cair matando Já vou cair Vocês vão no lugar onde tem armas Onde é que parece ter armas? Ali parece ter armas Simbora, simbora Sem perda de tempo Sem perda de tempo Vamos Aqui tem que ter, né? Atrás dessa parede aqui Armas, eu quero armas Aqui atrás Não Aqui Já comecei com arma já, hein E arma boladona, hein Tô com arma boladona, hein Cadê o seu da puta? E já tem carro ali, hein Dei sorte, hein Tô dando sorte Tô dando sorte Já Tô dando sorte Já Ali Ali Aonde? Aqui? Ali dentro Dessa casa Que isso? Mas que arma é essa, gente? Isso é eu de novo Retorno automático Uh Vamos Você tem disso, hein Simbora Já vamos pegar aqui as coisinhas Aqui Eu tô só com uma pistola Pistola não é bom Tem que ser metralhadora Granada Essas coisas Não dá Tá aqui Tem aqui Tem aqui Ah, não Essa aqui é a caminhonete que eu tava Para Foi aqui onde eu estacionei E foi ali onde eu morri, ó Então minhas coisas tá ali Eu morri na porta Ou morri ali Eu morri aqui, né É Aqui Já peguei minhas coisas Tô de volta Levanta, Tchê Meu Deus Eu me deitei Que burro Que a zona já tá se diminuindo também Tem 30 pessoas na partida Tem que ficar só eu Outra Meu Deus Que dificuldade Deve ter gente por aqui Ah não, gente Eu não tenho capacidade De dirigir Aqui no Free Fire Aqui sempre tem pessoas Opa O que que eu falei Aqui tem outra pessoa Só que a zona tá se diminuindo Vocês riram Ele me fez ir pra zona Olha o pau no cu Morreu Não morreu não Puta merda Agora sim Sai do carro Peraí que eu vou pegar Esse daqui Tive que pausar Mas já tô de volta Tem 13 pessoas, hein Aqui tem outra pessoa Ou só o carro Só o carro Cheirinho bom da comida É o almoço Que tá saindo Opa Tem gente aqui, hein Ó, vou pegar pelas costas Tem duas pessoas aqui, hein Aonde? Saber aonde Eu não sei aonde Ficou complicado, hein Tinha gente aqui Não sei pra onde é que foi agora Ali Atrás de mim Meu Deus Eu vou descer Chupa Ai, recarreguei já Faltam sete pessoas Quero dizer Faltam seis Uma sou eu Ali é uma pessoa Ali é uma pessoa É uma pessoa Que morreu Morreu pra quem, gente? Pelo amor de Deus Pra quem que tu morreu Estou nervoso Eu estou nervoso Eu estou nervoso Tem gente aqui Eu sei que tem gente aqui Tinha duas coisinhas Vermelhas no mapa Onde é que se enfiaram Agora eu não sei Agora eu não sei Pronto a merda Ah, velho Não acredito Meu Ah, de novo, cara Mas agora o vídeo Já está com 23 minutos Não há mais partida Para jogar Se vocês querem Que eu volte Pra ganhar As partidas Você sabe, né Tem que se inscrever No canal Tem que deixar Bastante like E compartilhar O canal E o vídeo Pra todo mundo Certo? Conto com vocês Um grande beijo E até amanhã Com mais um vídeo Inédito aqui no canal Às 19 horas Beijo